Há muitos motivos porque o Bank5 é o banco principal da comunidade do sueste de Massachusetts. E todos centram-se na palavra comunidade. Comunidade é viver e trabalhar no lugar que é que considera o meu. É conhecer os meus vizinhos e trabalhar em conjunto para fazer a nossa comunidade um lugar melhor. Onde os nossos filhos podem se sentir seguros e famílias encontrar emprego. É ajudar onde posso. É pôr as necessidades dos meus clientes em primeiro lugar. No Bank5 somos os seus vizinhos. No Bank5 somos os seus vizinhos.